A turma já toca há tanto tempo que a passagem de som geralmente a gente é levada de som, a gente fica tirando som mesmo, e geralmente nesses momentos a gente descobre outros caminhos para as músicas, e isso vem acontecendo quando a gente faz a rede, por exemplo. A rede, a base da rede nos permite exercitar vários tipos de canções que a gente adequa a levada da rede, né? Aí hoje foi às 13h11, você flagrou ali, né? Quem sabe hoje a gente não leva aí hoje à noite.